Acusado da prática de homicídio no ano de 2021 e de tentativa de homicídio em 2023, um homem de aproximadamente 30 anos de idade, na companhia de comparsas, foi preso no município de Oiapoque. Nas imagens, é possível perceber que um senhor conversava com outras pessoas, quando outros dois indivíduos se aproximaram. Um deles, trajando camisa branca e boné vermelho, tira uma faca da cintura e desfere alguns golpes na vítima. Um outro homem de camisa vermelha também se envolve na luta corporal. Depois, quando tudo parecia já ter acabado, um outro homem de camisa azul pega um pedaço de madeira e corre atrás da vítima. Por volta de uma da tarde deste domingo, dia 8 de setembro, a nossa equipe recebeu informação de que dois homens teriam tentado contra a vida de um terceiro homem no centro da cidade, na orla da cidade de Oiapoque. As informações davam conta de que seria um homem de camiseta branca e um outro de camiseta vermelha e que teria esfaqueado um sujeito de 43 anos de idade pelas costas e por pouco não o mataram. A nossa equipe diligenciou o local, a vítima já havia sido socorrido ao hospital local, a nossa equipe diligenciou e ele informou que os infratores seriam as pessoas conhecidas por Belém e Peixinho. Após o incidente, o homem foi encaminhado ao hospital do município. Verificado que a vítima havia se identificado com o nome errado, a polícia retornou ao hospital, mas ele já havia se evadido. Inicialmente, deu nome falso, tanto para a equipe policial como no hospital. A nossa equipe diligenciou na cidade no intuito de capturar os suspeitos, os dois foram capturados, foram presos em flagrante pela tentativa de homicídio e nos seus interrogatórios eles confessaram a prática delituosa e relataram que o fato se deu porque a vítima, ele seria um traficante da cidade e teria agredido um amigo de um deles por conta de dívida de drogas. Então, essa foi a razão de o sujeito ter dado o nome falso, tanto para a equipe policial quanto para a equipe do hospital. A nossa equipe retornou ao hospital no intuito de colher declarações do homem, no entanto, ele se evadiu daquele local. Ele foi encontrado pouco tempo depois e foi esclarecido o nome real dele e ele vai responder pelo trafico de drogas que praticou. Vale ressaltar que o sujeito conhecido por Belém é um homem de 30 anos de idade, oriundo do estado do Pará. Esse sujeito já praticou um homicídio aqui em 2021 na companhia de um comparsa e na companhia desse mesmo comparsa e de mais outros quatro homens, eles tentaram contra a vida de um senhor aqui na cidade de Oiapoque em junho de 2023. Na ocasião, todos foram identificados, com exceção desse homem conhecido por Belém. Agora ele foi qualificado, foi identificado, vai responder pela tentativa de homicídio praticada neste final de semana, no dia 8 de setembro, aqui na cidade de Oiapoque. Também vai ser informado ao judiciário sua qualificação completa para que ele responda na justiça pelo crime de homicídio praticado em 2021 e pela tentativa de homicídio praticada em 2023. A Polícia Civil faz um trabalho minucioso de investigação. O delegado alerta sobre esse trabalho e que, em um certo momento, todos os criminosos acabam na delegacia. Vale ressaltar que a Polícia Civil está sempre atenta. Não adianta as pessoas quererem se esconder, achar que porque não são da cidade podem praticar crimes impunemente, mas um dia elas caem na nossa delegacia e vão responder por tudo que praticaram no passado.